Ganhe R$10,00 em Ethereum agora na nova missão do mercado Bitcoin. Pessoal, no vídeo de hoje que eu estou trazendo para vocês aqui um novo aprenda e ganhe do mercado Bitcoin que eles estão dando aqui R$10,00 em Ethereum, pessoal. Então, bora lá. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimentos, sempre façam sua própria autoanálise. Bora para o vídeo. Pessoal, vamos que vamos. Vocês sabem que o mercado Bitcoin sempre pagam todos os aprenda e ganha, airdrop, tudo eles pagam. Então, bora fazer que são 10 conto facinho, facinho. O evento é esse daqui. Vocês vão clicar aqui na plataforma, clicar aqui em aprender. Depois tem aqui aprenda e ganha. Beleza? Clicando em aprenda e ganha vai chegar direto nesse daqui. Explore conteúdos, blá, 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 blá. E vocês vão clicar aqui. Quero começar. E vai vir esse daqui, os R$10,00 em aprenda e ganha para vocês aqui. Fechou? Ganhe R$10,00 em stake do ativo que mais valorizou os 50% em 2023. Aprenda mais sobre estratégia de renda passiva em cripto. Ganhe R$10,00 em etéreo em stake e comece a ter retorno de 3% a 7% ao ano. Comece agora. Valorização do primeiro trimestre de 2023. Então, vamos lá. Como ganhar? R$10,00 em etéreo. Assista o vídeo. Assista aos vídeos. Responda o questionário conforme as regras. Ganhe R$10,00 em etéreo já alocados na estratégia de renda passiva. Spam. Válido para clientes que ainda não fizeram stake no mercado do Bitcoin. E que possui o conto verificado. Então, essa promoção aqui só vai valer. As pessoas só vão ganhar R$10,00 em etéreo. Quem ainda não fez stake. Quem ainda nunca experimentou a parte de stake aqui no mercado do Bitcoin. Vai poder participar e ganhar esses R$10,00 em etéreo. Então, bora lá. Tem um vídeo, dois vídeos. São dois vídeos, pessoal. Esse aqui é de 4 minutos. O outro eu não sei porque eu não assisti ainda. Eu vou assistir os vídeos aqui. Aprender. Eu vou ter que aprender o que eles estão ensinando aqui. Para depois responder isso aqui. E vocês vão responder junto comigo. Beleza? Bora lá, então. Bora? São dois? Deixa eu ver se são dois. Vou assistir já que eu volto. Pronto, pessoal. Terminou aqui. Beleza? Terminou o segundo vídeo. Bora lá para responder isso aqui, então. Vamos lá. Vamos clicar aqui em iniciar. Primeiro nome. Pronto. Colocou o nome. Depois, fala aqui o meu CPF. O e-mail que vocês têm em conta dentro do mercado Bitcoin. Pronto. Já coloquei o meu e-mail. Vou clicar aqui em OK. Qual das alternativas seguintes... Qual das seguintes alternativas é um benefício do staking de etéreo? Obter renda passiva acessando o site do MB de hora em hora. Obter renda passiva auditiva durante o período de verão. Então, obter renda ativa entrando todos os dias não. Obter renda passiva enquanto suas criptomoedas trabalham para você. A resposta seria essa aqui. Obter renda passiva enquanto suas criptomoedas trabalham para você. Essa é o benefício do stake aqui. Vou clicar aqui então em letra. Nessa resposta, a letra pode oscilar em qualquer lugar por causa que eles podem fazer pegadinha. E agora, qual das seguintes ações é necessário para realizar o stake do etéreo no mercado Bitcoin? Enviar um e-mail para o mercado Bitcoin no horário comercial solicitando? Não. Possuir Bitcoin em sua carteira? Não. Pegar uma taxa única de R$100 para liberar acesso ao stake? Não. Possuir o etéreo na sua carteira do mercado Bitcoin? Essa aqui, pessoal. Simplesmente para possuir o etéreo dentro da carteira do mercado Bitcoin. Clique aqui. Com qual periodicidade são somadas as recompensas do stake do etéreo no mercado Bitcoin? A resposta é diariamente. Dia após dia você está pingando porcentagem e porcentagem de etéreo. No stake funciona assim. Todo dia está pingando um pouquinho. Clique aqui em diariamente. O que acontece com o seu saldo de etéreo em stake em uma possível desvalorização da criptomoeda? E a resposta correta é continua rendendo e aumentando um montante. Beleza? Clique aqui. Vamos clicar aqui em enviar. Parabéns. Você acertou todas as questões. Agora é com a gente. A nossa equipe vai avaliar a sua participação e os critérios do programa. Com tudo certo, você receberá R$10 em etéreo em stake na sua conta do mercado Bitcoin em até 5 dias úteis para usar como quiser. Beleza? Clique aqui em fazer stake. Já manda vocês direto aqui para dentro do mercado Bitcoin. E eles falam assim que até em 5 dias eles depositam aqui. Aí quem quiser fazer o stake vai estar aqui a quantidade em etéreo aqui bonitinho. Só clicar em fazer stake e deixar rendendo ali. Beleza? Lembrando que vocês não podem sacar na hora que quiser. Tem um período X ali que é da rede blockchain que libera a quantidade de stake. Então quem for colocar aqui tem em mente que vai demorar bastante para sacar. Então vocês usem a moeda do jeito que vocês quiserem. Eu coloco stake e a critério de cada um. Beleza? Resgate em até 5 dias úteis aqui. Fechou então pessoal? Então no vídeo de hoje nós tivemos aqui ganhe R$10 na nova missão do aprenda e ganhe do mercado Bitcoin. R$10 em etéreo. Ganhe R$10 em etéreo na nova missão do aprenda e ganhe do mercado Bitcoin. Fechou? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu senta o dedo no like. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Que é nóis. Um abraço é nóis e fui. Tamo junto. É nóis.